Alô minha gente amiga, se liga no canal Marcos Antônio, por aqui só o melhor da nossa música caipira e sertaneja do Brasil, sempre trazendo pra vocês os melhores sucessos, e tem modão dos bons agora. Diga, o que devo fazer, pra tornar merecer o seu perdão? Diga, não fique indiferente, quero entrar novamente, em seu coração. Diga, e tudo farei, peça e eu te darei, maltrade que eu não acabo, só me dê uma chance, pra provar que te amo. Diga, e tudo farei, peça e eu te darei, maltrade que eu não reclamo, só me dê uma chance, pra provar que te amo. Diga, que esse tempo ausente, não foi suficiente, pra você me esquecer. Diga, e tudo farei, peça e eu te darei, maltrade que eu não reclamo, só me dê uma chance, pra provar que te amo. E tudo farei, peça e eu te darei, maltrade que eu não reclamo, só me dê uma chance, pra provar que te amo. Amor 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 Amor